Fala papai, ursinho, tortinha, tortinha, tênis, é o tênis, Ju fala papai, tortinha, é, tortinha, o Bruno beteu, beteu você, é, beteu no Ju, é, ursinho, tem ursinho na meia, tem um ursinho aí, ursinho fala, ananando, urso estava ananando, urso, chama o Bruno, papata, papata, é, quem é, opa, Fala, papai, beleza, mano? Tira Vai tirar? Não tira não, mamãe vai brigar Ju, o Bruno bateu? Bruno Tira Tira